Fala pessoal, beleza com vocês? Mais uma vez, estamos aqui para aqueles que perguntaram pelo parceiro aqui, Júlia de Santos que está aqui presente, mais uma vez, conosco quando ele não aparece no vídeo é porque ele está vivenciando as atividades dele, ele em campo e eu estou vivenciando a minha então, é isso que acontece algumas pessoas me perguntaram sobre isso e eu tive que explicar o motivo, não é que a gente entrou em atrito não então, a gente está trazendo um novo assunto hoje para o canal ele vai falar sobre esse assunto vai falar sobre as medidas dessa peça que a gente vai estar construindo aqui para um cliente e vamos aqui apresentar no canal para você que está começando a marcenaria o que você tem já uma noção de marcenaria para você saber um pouco mais sobre esses elementos de marcenaria vamos chamar assim, esses móveis que os marcenaria constrói para os seus clientes, é isso? bom gente, nós vamos fazer nessa madeira pinos é uma estante para livros ela tem uma medida de 1,54m de largura por 2,9m de altura essas madeiras vão ser passadas no desengrosso vão ser lixadas seladas, lixadas novamente depois será usado um verniz mogno colonial mogno colonial como disse o Josuel e após isso a montagem e Josuel vai falar aqui mais um pouco e tem algumas notificações para fazer quero fazer um agradecimento aqui a algumas pessoas que vem entrando em contato comigo vem me procurando chega até o whatsapp e outras pessoas pedindo para fazer vídeo sobre já vídeos que tem aqui no canal e farei esses vídeos de algumas pessoas que me pediram que aqui está o nome de algumas e eu vou aqui agradecer imensamente a João Patrício Antônio Moraes a Dilson José Ana Maria Silva e Lacerda que é um coleguinha aqui do estado de Pernambuco ele mora em Petrolina e me encontrou aí pelo whatsapp me perguntando sobre a pirografia é isso aí quero pedir a você para esse ano de 2018 o de 2017 a campanha que eu fiz para o canal era atingir com a sua participação para você que está chegando pela primeira vez a minha inscrita aqui para o canal ultrapassamos esse número naquele ano eu queria terminar o ano de 2000 dezembro de 2017 com mil inscritos mas aí ultrapassamos então para esse ano de 2018 a meta é chegar a 10 mil inscritos no canal eu conto com a sua presença ou contamos com a sua participação com a sua inscrição aqui para o canal é isso aí não esqueça de dar aquele like se gostou do vídeo que vai ser bastante interessante comente aqui e se inscreva no canal 154 que é o externo é o que a gente pode fazer beleza se aqui eu tirei 4 centímetros para poder entrar aqui dentro você aumentaria 4 mais 4 aí eu mantenho os mesmos porque eu só vou colocar aqui em cima ela vai ser parafusada aí no caso por cima e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.